Pessoal, fiz questão de tomar um café com o meu amigo Paulinho da Força, que está passando por Sorocaba hoje, em gratidão, gratidão pelo que ele fez para a nossa cidade. Eu estive em Brasília, ele gentilmente me recebeu lá, conseguiu uma audiência com o ministro da Saúde, me colocou com ele, a gente está trabalhando lá para a gente transformar a Santa Casa no Hospital do Câncer de Sorocaba, mandou emenda para a Santa Casa, mandou emenda para a recap de asfalto, 4 milhões de reais, então é um deputado que, por mais que não seja da nossa cidade, ajuda sempre que é solicitado. Então aqui, na cidade do Ministro de Defesa, pela nossa cidade, fiz questão de vir aqui e dar o abraço e agradecer com tudo isso. Obrigado, quero cumprimentar meu vereador aqui, meu parceiro, meu amigo, cumprimentar também a cada um dos moradores aqui do Sorocaba, e dizer que eu quero continuar ajudando a cidade. Conte comigo lá, abrir as portas de Brasília para você trazer mais recursos para a cidade, para melhorar a vida das pessoas. E essa luta do Hospital do Câncer também é minha. Conte comigo lá, eu sou o Paulinho da Força, meu número é 7777, contando com vocês aí também, no dia 7 de outubro. Legenda Adriana Zanotto